O Governo Moçambicano altera algumas medidas de execução administrativa do Decreto sobre o Estado de Emergência, devido à pandemia do novo coronavírus. Dentre as medidas, está na autorização da prestação de serviço de moto e bicicleta-táxis, mediante o uso obrigatório de máscaras e obedecendo o limite máximo de lotação. Os transportes públicos passam também a ultrapassar o limite de um terço dos passageiros, mediante o uso obrigatório de máscaras de proteção do nariz e boca. O consumo de drogas tem vindo a provocar um impacto negativo na sociedade, que geralmente é caracterizado pela criminalidade, violência doméstica, aumento da desistência escolar e de novas infecções de HIV e SIDA, bem como a ocorrência de acidentes de viação, dentre outras, no nosso país. Para prevenir e combater este mal nocivo à sociedade e à economia do nosso país, o Governo tem privilegiado uma abordagem de uma coordenação multissetorial na implementação de várias ações. Este posicionamento foi defendido ontem pelo primeiro-ministro, Carlos Agostinho de Rosário, quando dirigia a cerimónia de tomada de posse da nova diretora-geral do Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga, Filomena Shitsonzo. O país registrou mais sete casos positivos de novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando para 17 o cumulativo dos casos testados positivos desde a eclosão da pandemia. Dos sete novos casos, seis são de transmissão local a partir do caso diagnosticado num dos acampamentos da Petrolífera Total na província de Cabo Delgado e um importado na cidade de Maputo, um cidadão vindo de Portugal. A atualização foi feita na tarde desta quarta-feira em Maputo pela Diretora Nacional de Saúde Pública Rosa Marlene na habitual conferência de imprensa sobre a atualização do novo coronavírus.